Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim se ache só a Ti E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que Te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim se ache só a Ti E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que Te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe E dor que dure pra sempre Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe Não há mal que nunca se acabe Acredita Deus está aqui Deus está aqui Para te ajudar Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá E quando achar Que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Mas tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade A minha identidade, o amor, só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés A mais ninguém Tem que eu ter mercy Teدي Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei Também Me Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Por toda minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar aos seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo, ó altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Escudo pra os que nele crer Por toda minha vida Ó Senhor Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá as ordens Tu dá as ordens As estrelas E ao mar Aos seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo No teu colo Ó altíssimo Não há ferroios Nem portas Que se fechem Que se fechem diante Aos daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura Escudo Pra os que nele crer Deus está aqui Neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue Entregue Sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Deus está aqui Neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Você vai enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois E vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Calma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Eu garanto pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Eu quero sair Pra não desistir Pra não desistir Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Para avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se tudo que eu preciso Encontro em ti Pra onde eu irei Se tudo que eu preciso Encontro em ti Se tudo que eu preciso Encontro em ti Se tudo que eu preciso Encontro em ti Tão lindo é cada momento Que me visita E faz de mim O teu altar Quero ir contigo Quero ir contigo Mais profundo Segura a minha mão Eu sei Nunca vai soltar Tão lindo é Cada momento Que me visita Que me visita Que me visita E faz de mim O teu altar Quero ir contigo Mais profundo Segura a minha mão Eu sei Nunca vai soltar Leva-me Leva-me ao lugar Leva-me ao lugar Onde só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo Eu dependo Desse amor E sem ti Eu sei Que morro Me enxergou Na minha tormenta Me livrou Em meus problemas Transformou Minha tristeza E mudou Minha vida inteira Me vestiu Com roupas Novas Pois azeite Em minha cabeça Me deu Um lugar Na mesa O meu pai Não me rejeita Onde só você e eu Desfrutamos o momento E nunca se afastou Nunca me largou Nunca se afastou Nunca me largou Me enxergou Na minha tormenta Me livrou Em meus problemas Transformou Minha tristeza E mudou Minha vida inteira Me vestiu Com roupas Novas Pois azeite Em minha cabeça Me deu Um lugar Na mesa O meu pai Não me rejeita Amanheceu Nada pesquei Parecia Parecia ser Apenas Mas um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidida Larga tudo E parar Deus Conhece Tua estrutura Sabe O que está Fazendo Mesmo Que seja Difícil Não Pares Ele está Vendo Colheu Todas Suas Lágrimas E Mandou A Te Falar Pegue O que Ele te entregou Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte Para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Quem mandou Você parar Quem mandou Volte Para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Deus Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não 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 Pares Ele está Vendo Colheu Todas Suas Lágrimas E Mandou A Te Falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte Volte Para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte Para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Ei que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil Ei que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória um dia quanto a glória vale mais que mil Eu poderia estar Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória Mas tua glória me atraiu Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou É que a sarça pegou fogo E não se consumiu E não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Que um dia quanto a glória vale mais que mil Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Tá chorando por quê Se você tem um Deus Que cuida de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus manda Deus manda Que vai acontecer Que vai acontecer Deus manda Deus manda Te adorando Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Te adorarei Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Enxuga as lágrimas Restaure os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaure os corações Tu és a resposta Jesus Tu és a resposta Muitos me conhecem Pelo nome Pelo nome Muitos me conhecem Só Te ouvir falar Alguns São de perto E outros De longe Com licença Eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele Que te ouviu chorar Eu sou o único Que escolheu ficar Amigo Confidente O Pai Que sempre sabe Te aconselhar Mais conhecido Como Yeshua O pão da vida Jeová Rafa Eu sou a luz Do fim do túnel A força Quando a sua Acabar E se precisar É só chamar Não preciso Não preciso De formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre Religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele Que te ouviu chorar Eu sou o único Que escolheu ficar Amigo Confidente O Pai Que sempre sabe Te aconselhar Mas conhecido Como Yeshua O Pão da vida É Jeová Rafa Eu sou a luz Do fim do túnel A força Quando a sua Acabar E se precisar É só chamar Não preciso Não preciso De formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre Religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo A cada dia Na angústia Ou na alegria Ou na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero um relacionamento Com profundidade Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso De formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre Religiosidade Eu quero intimidade É só chamar Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em tuas mãos Desde quando Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade De Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade De Deus Tua doce voz Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Eu sei que és meu pai Que amigo és E eu vivo na Bondade De Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade De Deus Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá Me seguirá Tua bondade Me seguirá Me seguirá Me seguirá Eu me rendo a ti Te dou o meu ser Entrego tudo a ti Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade Me seguirá Me seguirá Me seguirá Senhor Me seguirá Eu me rendo a ti Te dou o meu ser Entrego tudo a ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor